A Toneto Empreendimentos Imobiliários cresceu e hoje é referência em compra, venda e locação de imóveis em Santa Maria e região. Localizada na Avenida Medianeira, conta com uma ampla estrutura de mais de 500 metros quadrados. Com um time de corretores especializados, preparados e disponíveis de segunda a domingo, das 8h até as 23h, para ajudar você a realizar o seu sonho. O nosso diferencial é o atendimento personalizado e individual, com foco total no objetivo do cliente. Adquirir um imóvel é um passo importante, pois é muito mais que isso. É o lar onde você terá lembranças de momentos felizes. É onde você vai receber os amigos e é onde o seu filho vai viver a infância. Nós da Toneto Empreendimentos Imobiliários entendemos a importância que tem para você a aquisição de um imóvel. Por isso, para nós, o seu negócio é único. Toneto Empreendimentos Imobiliários Aqui, nós concretizamos sonhos.